Presenta pra cá, ele é super especial, gosta do... Rapaz, olha aí o presente que ele... Como é teu nome? Géu. Tu gosta do Rota, gosta de Géu? Sim. Gosta de Vinícius, Henrique? Ele é fã do Samuca também. É, verdade. Ele disse que o sonho dele é trabalhar aqui na Arapuã. Olha, João Gregório, olha aí, olha aí. Mais um, né? É um sonho trabalhar aqui com a gente, né? Colocar a camisa... É isso mesmo, Géu? É. Tu assiste todo dia o Goni e o Vinícius? Nós deus somos goni, nós deus e tu, né? Rapaz, que felicidade, tá? Vê o carinho. Olha, isso não tem preço. Não tem preço. Na verdade, Géu, venha sempre quando quiser, tá, Géu? Tá certo. Ganhei um presente aqui, depois eu vou retribuir com outro presente. Diga aí, fala a hora? Fala a hora. Bora, bora. Chama o intervalo, bora, Géu. Chama o intervalo. Bom intervalo. Obrigado. Bom intervalo, bora. E aí?